Você conhece a luta do delegado que foi destaque nacional no seu trabalho em defesa da vida. Chegou a hora de conhecer o homem Fabiano Contarato, o pai do Gabriel. Bom, eu nasci em Nova Venecia, sou filho do motorista de ônibus Alvino Contarato. Minha mãe era Giselda, ela era dona do lar, né? E nós somos seis filhos, eu sou o mais novo, vivi em Nova Venecia até os cinco anos. De lá nós mudamos aqui para Vila Velha, em Cristóvão Colombo, onde eu passei a minha infância. É uma infância maravilhosa, pobre, sem dinheiro, mas eu acho que foi a melhor fase da minha vida, porque era repleta de muito amor, muita dedicação. Meus pais, mesmo na simplicidade deles, eles semi-analfabetos, mas souberam educar seis filhos, minha mãe principalmente, eu acho que o mérito maior foi dela. Ela preocupava-se com os mínimos detalhes, como, por exemplo, não tinha mochila para eu levar para a escola, ela pegava um saco de arroz de cinco quilos, porque aquilo era a minha mochila, mas ela abria com todo o cuidado, lavava, limpava, colocava a mochila, colocava meus cadernos, meus livros ali, ia para a escola. Então eu ia andando, de Cristóvão Colombo até lá na Glória, e eu falava para os motoristas, que eu era filho do motorista alvino, para ver se eles deixavam eu entrar gratuitamente, porque não tinham dinheiro para pagar essa passagem. Muitas vezes eu recebi não, muitas vezes, e saltava, e tinha que depois ir andando até a escola técnica. Eu acho que até hoje eu não curei essa ferida, porque eu sempre fui muito próximo, minha mãe e ela. Minha mãe me conhecia no gesto, no olhar, no tocar, no falar. E eu estava de férias, eu não estava aqui, eu estava quase no estado de São Paulo, quase divisa com o Paraná. E quando minha mãe teve um infarto, antes disso, um dia antes, num sábado, ela ligou para mim e fez uma verdadeira declaração de amor, falando que me amava, que eu era o melhor filho do mundo, e que ela se sentia privilegiada de Deus ter lidado com o filho para ela. Eu fiquei muito feliz. E no domingo ela teve esse infarto, mas eu não fui avisado sobre isso. Eu queria ter muito de ter sido avisado. Então, eu acho que hoje eu falo assim, meu Deus, como eu agradeço, como eu agradeço por ter vindo de uma família tão simples, mas tão sábia. Na Delegacia de Delícia de Trânsito, eu comecei a sentir e receber essa carga emocional de dor, porque esse histórico de relacionamento com minha mãe era muito forte, e eu comecei a ter um contato com as mães, porque foge a lei natural uma mãe sepultar um filho. O último lugar que uma mãe pensa em procurar um filho é no DML, que cheira a morte, e que muitos servidores estão ali embrutecidos pelo tempo, e que não tem aquele olhar humanizador de acolhimento mesmo, né? E eu comecei a ser bombardeado por essas famílias por perguntas que quem tinha que responder era o Congresso Nacional. Eles perguntavam, o motorista estava bêbado e não fez o teste do bafômetro. Foi devolvido o carro. O delegado fixou mil reais de fiança. A vida da minha filha vale mil reais, doutor? Quer dizer, eram perguntas que me angustiavam e que me deixavam péssimo. E aí eu comecei a detectar que além dessa morte real, existem outras mortes simbólicas que dói tanto quanto a morte real. Então, quando eu tinha um acidente de trânsito, por exemplo, que eu atendi um pai e a mãe que estavam liberando o corpo da filha vítima do acidente de trânsito, passava-se três meses e só vinha mãe. E eu perguntava ela, cadê seu marido? Ela chorava e falava, nós nos separamos. E eu indagava, separou por quê? O Estado não dá um apoio psicossocial a essas famílias e elas começavam a se cobrar. Eu não falei que não era para você ter deixado sair. Eu não disse que não era para você ter dado a moto para ele usar. E aí havia desmantelamento da relação conjugal. A morte do matrimônio é um desdobramento do acidente de trânsito. Sempre quis ser pai. Até que eu tomei coragem e me habilitei no processo de adoção. Engraçado que eu lembro que se fosse hoje, quando eu cheguei na casa, a porta tinha um vidro quebrado no fundo da porta, e eu vi um garotinho baixando a cabeça para olhar, e era o Gabriel. Naquele ali, ele estava com dois anos e oito meses, e ele transformou a minha vida. Ele transformou. Ele fez ver, ele fez enxergar efetivamente o que é ser feliz. Eu lembro que a primeira noite que ele dormiu na minha cama, eu não dormi olhando para a barriga dele, ver se ele estava respirando. Porque eu fiquei com medo dele estar ali, eu fiquei com medo de sufocar ele com o endredom. E é um amor tão espontâneo, que em um mês ele me chamou de papai já. Deus foi muito generoso comigo.